Oi, oi, gente! Hoje eu estou fazendo um vídeo de como fazer slime, junto com a minha amiga Bia. Oi, Bia. Oi, tudo bem, Pedrita? A gente está fazendo slime hoje. Fala aí, meus queridos, aqui é o Jô. Sejam muito bem... Você não esperava que eu dou a tapa do sol. Eu não. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receita maluca aí, que a gente simplesmente vê as coisas na internet, tenta fazer aqui, bagulho louco. Então, já deixa o seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal, que é o seu canal de vlog. E manda o seguinte, hoje eu chamei aqui o Ravanheque, para fazer um negócio muito louco aqui comigo. Uma maluquice. Uma maluquice. A gente, um tempo atrás aí, fez a slime normal e agora a gente vai fazer slime de bala fine. Mas, deixa eu te perguntar, se é de bala, tem como comer? Tem, exatamente. Slime comestível. É isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai comer a slime. Foi uma slime que a minha namorada me apresentou. Ela mostrou assim para mim e falou, tenta fazer. E eu, eu estou tentando. Ela não falou desse jeito não, mas eu só estou resumindo. Mas é o seguinte, mano, eu vou precisar de dois ingredientes muito importantes. Um deles é amido de milho e o outro é a bala fine. Tem dois saquinhos de bala fine lá no microondas, derretendo de 30 em 30 segundos. Então você coloca 30 segundos, olha como é que está. Dá uma olhadinha. 30 segundos. Vai virar o que se derreter? Vira água? Vira uma slime. Só que isso daqui é o segredo, porque isso daqui é o que vai fazer não grudar. Você já experimentou amido de milho? Eu não, nunca comi, nem sei o que é isso aí. Então você vai experimentar agora. É o que? É milho? É amido do milho. Não. É o que dizer? Se não é milho, é o que? Se é amido de milho, vem do milho. Então por que você perguntou? Porque para você ver se tem gosto de milho. Coloca a mãozinha aí. Mas só um golinho só. Mas isso aqui é maisena? É, mas é maisena. Ah. Não tem gosto de nada. Falava que era maisena, não um amido de milho. É que ninguém conhece como amido de milho. Vai, come tudo, vira. Fala farofa. Farofa. E essa daqui é a nossa bala. Nossa, mano. Fica um arco-íris, ó. Será que isso aqui tá quente? Será que é gostoso? Vai, Ravão, molha a pontinha daí, vai. Você que tá experimentando tudo, tá quente, não tá? Nossa. É bom? Hum. Como assim? É bom? Mano, é da hora. Mas já parece slime já. Sabe o que isso aqui tá parecendo coca? Ó, o intuito basicamente é o quê? A gente jogar esse trem aqui e mexer. Então vai. Você joga o trem e eu mexo. Vai, então. Não, você vai fazer cagada. Não, vou jogar só um pouquinho só. Então vai, vai. Você joga o trem. Mas e se cair um pouquinho mais? Aí, ele lascou. Vai. Pode jogar? Pode jogar. Aí, ó. Uhul. Vai um pouquinho. Não, não. Aqui já tá bom. Parece neve. Não, vou mexer. Nossa, tá ficando um negócio meio esquisito, não tá? Tá. Ah, isso aqui não vai fazer eu não grudar? É. Ó lá, tá vendo que ele tá soltando? Tá, tá soltando tudo do canto, hein, já. Acho que tem que colocar um pouquinho mais, hein. Parece calda de chocolate. Não tem como fazer uma dessa gigante? Gigante? É. Aí, você vem... Aí, você pode comprar um sacão de bala fina. Vai, joga mais um tanto aí. Ravão, não tá dando muito certo, não. Tá assim, só balançar. É, olha, meu dedo. Mano, isso aqui tá quente. Segura? Segura. E uma mão. Tá ficando bonito. Você acha que tá ficando bonito? Uhum. O que você acha, Zé? Tô ficando bonito. Muito boa opinião, Zé. Boa opinião. Ravão, acho que eu preciso de mais um pouco aí do seu aparato. Mais um pouquinho? Mais um pouco. Aí, ó. Mano, será que isso aqui vai ficar gostoso? Vai. Vai. Vai? Vai. Você tem tanta convicção disso? Aham, vai ficar bom. Mano, quem que é o louco que mistura maisena com slime, com fine, velho? Isso que eu queria entender. O cara, tipo, opa, tô aqui fazendo nada. Acho que eu vou fazer isso aqui pra ver o que que acontece. Mas tá parecendo... Tá mudando a consistência, pode ver. Tá, tá ficando... Slime mesmo. Tá ficando um baracunaito louco. Tá ficando duro? Tá, começando a ficar um pouquinho mais duro. Esquentar assim? Não, acho que não vai. Joga mais. Aí, ó. E se esquentar assim, o que acontece? Ai, eu não sei. Eu sei que amido de milho é... É meio que explosivo, sabe? Não explosivo. Tá doido, é? É, ele é... Ele pega fogo. Ó lá, ó lá, ó lá o jeito que tá ficando. Olha isso aqui. Sim, eu tô falando. Tá ficando igual slime mesmo, ó lá. Nossa, tá parecendo um brigadeiro já. Tá. Mas tá grudando, ó. As beiradinhas grudando, ó. Esticando tudo. Vai, vai, vai. Mais um pouquinho, Ravanha. Vai, vai. Uma golinha, uma golinha. Sim? Mais. Aí. Se não for agora, vai depois. Se não for depois, vai depois também. Olha como é que você já tá ficando. Nossa, que da hora. O negócio é aproveitar bem o amido de milho. E eu quero ver quem é o seu primeiro a comer isso aí. Ah, óbvio que sou eu, né? Tô matando aqui. Quer que eu mexa um pouquinho? Só pra você falar pra você comer primeiro e depois, né? Ah, miserável. Você acertou. Não, acho que eu vou pedir pra você mexer um pouco, porque eu já não tô aguentando aqui mais. Eu só não sei se tem que jogar mais ou não. Ah, vai, hein? Nossa, tô, Ravanha. Com você. Pode jogar? Uh, cheirinho gostoso. Pode jogar? Pode jogar. Tá bom, tá bom, louco. Ih, agora vai ter que mexer, hein? Olha aí sua perna. Ravanha, deu ruim. Deu ruim? Olha isso aí, vai virar uma slime branca. Mete, Ravanha. Eu lasquei com duro. Eu não tenho coordenação. Deixa eu mexer, vai. Olha isso aí, tá virando... Vai quebrar a cunha, Zé. Mano, quanto mais amido de milho a gente joga, mais coisa fica. Mais duro, né? É. Mas essa é a intenção, não é? Não sei, Zé. Ai, se colocar na mão vai queimar. Ravanha, com você. Não consigo. Nossa, que legal. É durinho, hein? Hum, você viu? Fazendo barulho de slime, ó. Ó, mas tem uns pedacinho na minha mão, eles tão grudando. Eu acho que precisa de mais. Mais o quê? Isso aqui. Tá doido, hein? Mas tá muito duro isso aqui. Mas parece slime, ó. Mas tá grudando, Ravanha. Ah, a intenção é não grudar? É. Mas quanto mais jogou, parece que mais grudou. Quer jogar a mão? Vai! Pera aí, vou fazer uma casinha aqui. Aí você joga, vai. Aí, agora eu joga o porcinho assim. Meu Deus, mano. Isso aqui não vai dar certo. Vai sim, mano. Aí, ó. Se você for meio louco assim, você pega na mão. Mas o problema tá quente, mano. Ah, não. Lavou essa mão? Não vai ver nada. Quer que eu lavo lá pra pegar na mão? Vai, vai, vai lá. Vai lá que eu vou ficar mexendo, vai. Secou bem a mão? Seguei. Secou? Dá a mão aí. Hum, não vai fazer nem baguncinha. É, esse jeito, ó. Passa uma na mão na outra aqui em cima. E coloca na cara? Não, agora solta aí dentro o excesso. Aí, ó. Fica na mão pra não grudar. Você quer, você não... Mas será que tá quente? Olha a fumaça saindo. Não, tá quente não. Pode colocar. Você quer colocar? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá de boinha. Se queimar a sua mão não vai sair. Vai queimar a sua mão. Que se dane. Você tem certeza disso? Peraí, peraí. Deixa eu fazer um teste. Pode ir, vai. Como é que isso aqui sai daqui? Puxa, Ravonha. Ui, quentinho. Slime quentinho. Ai, Ravonha, tá grudando tudo em mim. Mexe, Ravonha. Ó. Quem é que vai comer isso aí, viu? Eu quero saber isso aí. Ó, Zé. Um pedaço que grudou aqui, ó. Ai, que melequeira. Vai, Ravonha. Aqui tá grudando na minha mão. Por que que eu coloco minha marazena aí? Vai, Ravonha. Peraí, virou. Calma aí. Tá virando, ó. Deixa eu jogar mais um pouquinho. Aí. Meu Deus do céu, mano. Eu vou comer tudinho isso aqui. Quer pegar mais isso aqui? Vai, coloca aí. Puxa. Deixa eu pegar na colher assim, ó. Ui, essa aqui tá quente. Mete na mão, Ravonha. Olha, descola da mão. Hum, já tá comendo já? Tá ruim? Ah, não sei, mano. Esquisito. Ó. Mas... Uhul. 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 E aí, Ravonha? Ah, só falta esperar desgrudar da minha mãozinha aqui, ó. Ó, o cheiro tá bom, ó. Ah, cheiro de... Enfim, ó. Tá desgrudando, ó. Agora vai, ó. Eu quero ver dar uma dentada nisso aí, Ravonha. Dar uma dentada? Vai. Vai. Aquela dentada, bem estrola. Não, não. Tem que fazer virar slime primeiro. É. Ó, é que tipo assim, tá grudando por causa da bala. Porque a bala, ela é meio grudenta. Doce. É. Muito açúcar. O açúcar. Mas eu nunca vou conseguir soltar isso aqui da minha mão. Então, dá uma mordidona aí. Será que se eu jogar mais coisa? Vai. Eu acho que não vai adiantar é nada. Tá virando. É questão de mexer, ó. Meus braços tá cansando. Vai, Ravonha. Força. Ó, você tá quase conseguindo. É, mas quando sai de uma mão, gruda na outra. Isso é o problema. O que eu fui inventar de pegar isso aqui na mão? Aí, ó. Mas gruda muito. Vai, Ravonha. Força, Ravonha. Acho que agora vai, hein, Ravonha. Agora vai. Ó lá. É agora, hein, Ravonha. É agora que tudo vai virar um slime. Virou. Virou um super slime comestível. Mano, que negócio feio, véi. Não, é porque tá branco por causa do coisa, ó. E aí, Ravonha. Tá feliz com o seu slime? Agora slime tá boa. Tá boa sim, né? Não, é daquele pique, mas pra ter uma bala fine. Aí, ó. É uma bala fine gigante fazer um minhocão. Tenta colocar ela em cima da farinha que dá aquela dedada lá. E ela... Ah, verdade. Não. Ah, você não sabe o barulho. Aí agora é pra comer. Mexe mais. E aí, Ravonha, agora é hora do vamo ver. Eu já espimentei o outro ali. Isso aí é o seu. Ah, é? É. E eu vou ter que experimentar? É, você vai ter que experimentar. Então eu vou fazer um pão. Você quer fazer um pão? Então vamo lá. Vamos ajudar a fazer um pão. Imagina um pão. Você quer um pão, então? Uhum. Vai lá, coloca aí o pãozinho. Pão, mas eu vou fechar o pão. Hum, esse aqui vai ficar gostoso. Aí, ó. Enroladinho. Ai, voltou a grudar. Vai lá, Ravonha. Morde, vai com tudo. Tudo, Zegui? Vai. Parece massa de pão. Hum. Pega agora. Você gozou? Você gozou? Sério mesmo? Então mata a fome. Come, velho. Não dá pra comer? Não dá pra mastigar. Deixa eu dar uma mordida, então. Eu vou dar o outro lado do lanche pra você. Olha o banheiro do lanche, ó. Mano, olha a situação que ele ficou, velho. Eu vou engolir isso ou não? Você que mata. Tá gostoso? Não, falando sério. Tipo... É que tem muita maisena. Eu comi, você sente tipo o primeiro gosto da maisena e depois você sente o gosto do doce. Uhum. Mas olha isso daqui, mano. Mas quem vai morder esse lado aqui agora é o Zé. Tudo isso aqui. Não, não. Morde, Zé. Morde, Zé. Vai, come, Zé. Meu. É louco. Por quê? Bagulho ruim. O Lavaia gostou, eu gostei. Ficou bom, não. Não gostei. Agora eu pensei que eu vou dar uma dor de barriga. Então eu fomei um pedaço. Os cocos na boca, Zé. Mano do céu. Velho. Assim, de 0 a 10 deu... Mano, deu 5, vai. Vamos falar que tipo, pelo menos parecido com o slime ficou. Não ficou 100%. Mas pelo estilo, pelo menos ficou. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço. Até a próxima. Falou. Tchau. E fui.